Me chamo Missionária Regina e quero te convidar para mais um novo desafio bíblico Descubra a Palavra Eu vou revelar duas letras e vou dar uma dica Então vamos para o desafio Teste seus conhecimentos bíblicos E as letras são A letra S e a letra U Preste atenção nessa dica Foi em que se tornou as águas na primeira praga que Deus lançou sobre o Egito Tempo Tempo esgotado E a resposta é sangue Se você respondeu sangue, parabéns Você acertou Se você não conseguiu, não foi dessa vez Não fique triste Porque você ganhou conhecimento Até o próximo desafio Deus abençoe você e toda a sua família Ah, e não se esqueça de deixar o seu like De se inscrever no nosso canal E de nos ajudar compartilhando esses vídeos Deus abençoe a todos Fiquem na paz Tchau 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 Tchau